E antes de encerrar, a gente informa o resultado do jogo de ontem à noite pela Liga Nacional de Andebol Masculino. E lá em São Paulo, a coisa azedou, viu? A Unopar encarou Pinheiros e perdeu. Placar de 31 a 26 para os donos da casa. Esta foi a quinta derrota em cinco jogos do time londrinense na competição. Para tentar o primeiro resultado positivo na Liga Nacional, a equipe volta a entrar em quadra amanhã à tarde em Minas Gerais, onde enfrenta o juiz de fora, beleza?